As mulheres sempre fizeram parte do agronegócio nacional, mas passaram muito tempo sem conseguir o devido reconhecimento. Apesar disso, o número de mulheres cresceu nos últimos anos, chegando a quase 100 mil. A Carolina Rabelo tem mais detalhes e mostra pra gente agora. Nascida em Corrente, município brasileiro do estado do Piauí, Ivone Ribeiro tem contato com a roça desde a infância. Foi no campo que ela aprendeu tudo e mais um pouco do que sabe hoje. Mas com o passar dos anos, os caminhos e sonhos tiveram outras direções. Ela escolheu ser caminhoneira, pegar a estrada mundão afora e ficou longe da área rural por um tempo. Até que há 11 anos, ela voltou às suas origens pra sentir de perto aquele ar puro que só lembrava quando ainda era criança. Eu sou uma pessoa muito realizada. O meu sonho era ser caminhoneira quando pequena. Porque, como eu já te falei, eu pegava carona pra ir pra aula no caminhão e eu sempre falava, um dia eu vou ser caminhoneira. Então, é o seguinte, já fui caminhoneira. Hoje eu não dou muito conta. Dirijo caminhão, mas muito pouquinho. E nasci na roça. Então, isso pra mim é muito legal. E passei um tempo na cidade e agora estou aqui na roça. E a roça é muito bom pra gente viver, é muito saudável. Viver na roça é bom demais. A agricultora levanta cedo e já segue para o batidão. Aqui não tem tempo ruim. O sol nasceu e ela já acorda pra começar a produção. Vai da plantação à colheita. Na área de 10 hectares, ela produz cerca de 60 orgânicos entre verduras a frutas. Eu tenho uma variedade. Se eu for te falar tudo, vai dar mais de uns 60 itens, só que em pequena quantidade, não grande. No orgânico, a gente aproveita todos os cantinhos, né, pra estar plantando. Então, assim, eu tenho, como eu trabalho com feira, trabalho com delivery, então requer uma variedade maior. E como Dona Ivone, o campo é a grande paixão de muitas outras mulheres espalhadas pelo país. Em um ambiente em que costumava ser predominantemente masculino, elas estão cada vez mais envolvidas. As mulheres sempre estiveram presentes, né, atuantes nesse mercado agro, mas o homem é que era sempre visto, né, sempre a figura e representativa desse ambiente. Elas sempre atuaram, sempre estiveram presentes, mas nunca foram tão vistas e lembradas como nos dias de hoje. E é claro que nos últimos 4, 5 anos, né, com toda essa promoção de mulheres na mídia, estão aparecendo mais oportunidades de trabalho pra elas e com certeza elas estão mais atuantes, né, principalmente na área rural, né, que ainda existem muitas mulheres que sempre atuaram, estão cada vez mais vindo pra esse ambiente. As mulheres estão cada vez mais presentes na agricultura familiar, de acordo com o Censo Agropecuário. Em 2006, elas formavam 656 mil trabalhadoras, atuando em mais de 4 milhões de estabelecimentos rurais. 11 anos depois, o número subiu pra 946 mil agricultoras em mais de 5 milhões de empreendimentos. Eu fico muito feliz, porque inclusive aqui no nosso assentamento, a maior parte das produtoras são mulheres, né, Então, assim, e elas tratam com muito carinho a produção. Então a gente vive daqui. A mulher agora, ela não tem que estar só lá no fogão, lá na cozinha. Ela tem outro trabalho. E o trabalho na roça é muito gratificante. Ainda segundo a pesquisa, outro aumento da participação feminina é a quantidade de estabelecimentos chefiados por elas, com crescimento de pouco mais de 30%. E a gente acaba aprendendo coisas novas com a mulherada do campo. Hoje estamos aqui na propriedade da Dona Ivone, o sítio Grande Conquista, e eu dei uma missão aqui pra Dona Ivone, que é me ensinar a colher batata. Vamos nessa, Dona Ivone? Vamos colher uma batata orgânica. Para Ivone, estar entre as agricultoras do país é motivo de orgulho. Em especial, ao olhar pra trás, ver a sua caminhada e onde conseguiu chegar. Pra ela, a vida no campo é gratificante. Como eu sou apaixonada pelo orgânico, tudo que a gente produz é com muito carinho, com muito amor. E a gente tem que preservar a nossa terra, a nossa água, as nossas árvores. A biodiversidade, se você não preservar, o que vai ser daqui a mais uns dias? Eu sempre fui apaixonada pela agricultura. Sempre. Porque é muito legal, cara. Você vê assim, ó. A gente planta, colhe. Principalmente na agricultura orgânica, né? Porque é uma agricultura que não te faz mal à saúde. Ele faz muito bem. Música 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 Música